Rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, estou aqui entre os bairros da Lapa e Santa Tereza e hoje vou conhecer aqui a escadaria Celarón. Bom, vem comigo que esse aqui é um ponto turístico que já atraiu a atenção de Michael Jackson quando esteve aqui no Rio e também do Snoop Dogg. Então vamos lá, guarda a vinheta! Criada pelo artista plástico chileno Jorge Celarón, a escadaria está situada na rua Manuel Carneiro entre os bairros de Santa Tereza e Lapa. O artista plástico não estava nada satisfeito com o visual da sua rua e resolveu inserir azulejos na escadaria que liga os dois bairros. A escadaria Celarón pode ser considerada um dos principais pontos turísticos da cidade maravilhosa. Talvez esteja entre os dez mais procurados por turistas de outros países. Enquanto vivo, Jorge Celarón disse que esse seria o seu presente ao Brasil que o acolheu com muito carinho. A escadaria Celarón é um dos principais pontos turísticos A escadaria Celarón é um dos principais pontos turísticos que o acolheu com muito carinho. A escadaria Celarón é um dos principais pontos turísticos que o acolheu com muito carinho. A escadaria Celarón é um dos principais pontos turísticos que o acolheu com muito carinho. A escadaria Celarón é um dos principais pontos turísticos A escadaria Celarón é um dos principais pontos turísticos que o acolheu com muito carinho. A escadaria Celarón é um dos principais pontos turísticos que o acolheu com muito carinho. vontade de conhecer essa escadaria inúmeras vezes. Moro em Niterói, no município vizinho. Literalmente não sabia onde era. Aí conversando com a minha noiva ontem, ela falou, é pertinho do Arco de Estalapa, vamos lá? Eu falei, vamos. E aí optamos em vir fazer um vlog aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho. E vou ser bem sincero, tô achando isso tudo aqui o maior barato, porque literalmente é uma obra de arte, né? Porque a escada é toda decorada com azulejos. e de tudo que é tipo, né? Tem o... Por exemplo, o Emerson Fittipaldi lá embaixo. Aqui, né? Tem o escudo do Internacional. E... Outras, né? Outras imagens relacionadas à cultura pop. Cara, deve ser um dos poucos que tá falando português aqui, porque a grande maioria, pelo que eu tô ouvindo, é espanhol e inglês. E já vi argentino, já. Já vi... Alemão também. Maior barato. Se você quer, né? É... Praticar algum idioma, vem pra cá, que você vai ouvir de tudo um pouco. Bom, eu não bebo, mas, como qualquer ponto turístico, que atrai, no caso, pessoas de outros países, aqui na escadaria, você encontra caipirinha. Música... 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 Com o coração reina a grandeza de Deus. Por ser estandestino, por não levar papel, Bajo na cidade do norte eu me fui a trabalhar. Minha vida é a lei que me presenta em Gibraltar. Sou uma arraça no ar. Mas assim na cidade, me limita a minha vida. Dizem a autoridade, Só vou com minha pena, só amando minha pena. Correr é meu destino para portar a lei. Perdido no coração, pela, eu me lembro. Dizem a clandestino, por não levar papel. Minha vida é a lei que me ganha. Minha vida é o meu destino, Minha vida é o meu destino, Minha vida é o meu destino. Gente, mal é barato. Os caras ali estão recebendo oferta, né? Por dia tem dólar. Mal é barato. Vale a pena, se você tem dom aí, talento musical, Vem tocar aqui na escadaria, sei lá não. Enquanto subíamos, algumas cenas me chamaram a atenção. Talvez a placa da vereadora Marielle Franco, Que foi assassinada aqui no Rio de Janeiro, Que teve inclusive uma rua em sua homenagem, E em campanha política, Alguns políticos de extrema direita, Quebraram a placa da Marielle, Ou talvez a extrema desigualdade social, Onde as pessoas acabam tirando seus selfies, E ignoram a extrema pobreza. Descendo agora de volta, Voltando para Lapa. Tá ok? Em breve a gente vai estar gravando o passeio nosso em Santa Teresa. Um grande abraço, um beijo no coração, E até a próxima. Tchau!